Em alguns segundos a mensagem que você quer assistir já vai começar, mas antes ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil Eu quero falar com você sobre propósito e propósitos. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 10, verso 10. Jesus declara, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o propósito de Jesus. Ele vem trazer vida, mas não é vida meia boca, não é vida de derrota, não é vida de fracasso, não é vida de perda. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Será que alguém que não consegue dormir durante a noite, será que alguém que vive sofrendo, chorando o tempo todo, vive uma vida abundante? Mas não, Jesus veio trazer a vida completa, vida com paz. É mesmo na hora da luta, é mesmo na hora da adversidade, é mesmo quando parece que está tudo contrário. Sabe aquele dia que você acorda e o que Paulo escreveu dizendo que o dia mau chega e parece que você está vivendo um dia mau. As notícias são contrárias, você sai para trabalhar e as coisas são complicadas na rua, você volta para casa meio que deprimido. Mas eu aprendi, querido, que mesmo no dia mau, nós podemos viver uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Jesus veio trazer vida com abundância e a vida que Jesus está propondo é uma vida plena, é uma vida de paz. É mesmo quando o mar está agitado, o vento contrário está soprando, o barco parece que vai afundar, mas Jesus está no nosso barco. E a presença de Jesus no nosso barco é a garantir que nós vamos viver uma vida abundante. Vida abundante é isso, é quando tudo diz não e Jesus entra e diz sim. É quando toda possibilidade parece contrária, já não existe mais alguém que diga vai acontecer. Mas é nesse momento que Jesus se manifesta, nesse momento que Jesus aparece e diz não tenha medo porque eu estou contigo. Não tenha medo porque eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente. É nessa hora que Jesus se levanta e quando o diabo se prepara para celebrar uma vitória, Jesus diz não. É quando o diabo coloca um ponto final e Jesus coloca uma vírgula e a história continua. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai fracassar, você não será destruído, você não vai morrer sem antes ver a bênção de Deus, a vitória do Senhor se cumprindo sobre a sua vida. Porque existe um Jesus que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o propósito de Jesus, Jesus veio para isso. Só que Jesus fala sobre um outro personagem, no avesso do que Jesus veio fazer, ao contrário do que Jesus veio fazer. Jesus diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, porque essa é a prática do ladrão, é roubar. Ele rouba dinheiro, ele rouba paz, ele rouba saúde, ele rouba alegria, ele destrói a família e rouba tudo, ele quer roubar. Porque essa é a missão do ladrão, ele veio senão a... Jesus disse, não tem outro propósito, não tem outro jeito, ele vem senão a roubar. E depois que ele rouba, ele não fica satisfeito ainda, aí ele continua nas suas atitudes contrárias, no seu projeto de destruição. Depois que ele rouba, Jesus disse que ele veio roubar, depois ele mata. Ele vem a matar, matar os sonhos, matar a alegria dos crentes. É, ele quer matar a alegria dos crentes. Por isso, ele celebrou a grande vitória quando Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que havia festa no inferno. Jesus desceu às profundezas do inferno, arrancou da mão do diabo a chave da morte, a chave do inferno. E Jesus declarou, eu estou vivo para sempre. Quando o diabo celebrava a maior vitória, a maior vitória, porque eles crucificaram Jesus e o diabo queria matar Jesus desde menino. Herodes colocou raiva no coração para matar todos os meninos, porque ele queria matar o menino Jesus. Ele não conseguiu. E quando Jesus tinha 33 anos de idade, Jesus vai para a cruz. E agora Satanás, com os seus demônios do inferno, celebram o que eles achavam, entre aspas, a maior vitória. Mas ali estava a vitória da igreja. Porque ao terceiro dia, quando as mulheres foram ao sepulcro, ele disse, eu estou vivo. Eu não fui para o meu pai. Vá e fala com os meus irmãos e diga para Pedro que eu ressuscitei. Sabe por quê? Porque o diabo pode tentar matar sonhos, mas ele não pode matar o teu Deus. Ele tenta matar coisas na sua vida, mas ele não pode matar o Deus que toma conta de você. Ele não pode matar o propósito de Deus sobre a sua vida. Agora, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, veja bem o que Jesus fala sobre esse ser perverso. Jesus diz que depois que ele rouba, ele mata. E depois que ele mata, ele destrói. Veja bem. Ele faz picadinho. É por isso que você vê pessoas que caíram nas garras do inimigo, fizeram acordos com o inimigo e perderam tudo. Ele roubou a paz, ele roubou a liberdade, ele roubou a família, ele roubou os projetos. E aí, sabe o que ele vai fazendo? Ele vai matando aos poucos. Ele vai asfixiando. Ele vai tirando os sonhos dos projetos. E pessoas que estão destruídas. Pessoas que tinham tudo para hoje, você se orgulhar, dizendo, mas fulano, lembra de fulano? Uau! E aí, quando você ouve o nome de fulano, você fala, meu Deus, mas que burrice. Sabe por quê? Porque abriu brecha para o ladrão. Jesus disse que ele não vem sendo a roubar, a matar e a destruir. Mas o que importa, querido, é que existe vida abundante. Quando alguém decide aceitar Jesus como seu Senhor, quando alguém declara, Jesus entra na minha vida, o ladrão não pode roubar mais. Porque quando alguém diz, e confessa com a boca, como está escrito em Romanos 10 e 10. E crê no coração que Jesus Cristo é o Senhor, ele adquire a vida eterna a partir desse momento. Quando eu olho a minha história, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava preso na mão do ladrão. Ele roubou tudo. Roubou a dignidade. Roubou a alegria. Roubou a credibilidade. Me envergonhou. Quis me matar. Eu imagino, igreja, eu quero falar isso com você, com temor e tremor. Eu imagino que a sepultura já estava aberta. Que o caixão já estava encomendado. Mas quando ele ia me matar, porque os meus amigos morreram todos. Eu tenho exemplo de tristeza disso dentro da minha própria casa, na minha família. Mas quando ele pensou, agora é o golpe final. Eu tive um encontro com Jesus Cristo. E Jesus me lavou no seu sangue. Perdoou os meus pecados. Me purificou. Escreveu o meu nome no livro da vida. E eu passei a viver uma vida diferente. Eu passei a viver essa vida abundante. Vida de abundância. É lindo quando alguém tem um encontro com Jesus. É lindo porque um homem sem Deus é um homem sem limite. Um homem sem Deus é um homem sem princípios. A Bíblia nos fala, Marcos já escreveu no Evangelho de Jesus, capítulo 5 de Marcos. No verso 1 ao verso 6, diz que Jesus chega do outro lado do mar. Na província dos Gadarenos. E quando Jesus sai do barco, logo vem o encontro de Jesus. Olha a Bíblia diz assim, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo. Imagina, um homem com espírito imundo sai do sepulcro e vem na direção de Jesus. Olha o que Marcos dá de detalhe. Verso 3. O qual tinha só morado nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Sabe por quê? Porque quando o diabo entra na vida de alguém, não tem limite. Não tem cadeia que prende. Um homem sem Deus é um homem sem limite. Ele mexe com a mulher do outro. Ele faz coisas que não pode fazer. Um homem sem Deus, ele vive uma vida de derrota. A Bíblia está dizendo que esse homem, que era oprimido por espíritos malignos, cadeias não prendiam. E ele morava no sepulcro. Olha o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Porque quando o diabo domina a vida de alguém, não tem ninguém que pode amansar. Não tem ninguém que pode parar. Não tem nada que possa prender. Mas veja bem, quando Jesus chega a coisa muda. E a Bíblia diz ainda, Marcos escreveu, que esse homem andava sempre de dia e de noite. Ou seja, 24 horas aceso. Não parava para descansar. Não parava para dormir. Não tinha paz. Morava nos sepulcros. Vivia solitário. Chamado pelos montes, muitas das vezes, e pelos sepulcros, ele vivia se ferindo com pedras. Veja bem, ele clamava. De dia e de noite. Olha onde ele clamava. Pelos montes, pelos sepulcros. E ele se feria com pedras. Era um cara que se mutilava. Porque um homem que não tem Jesus, é um homem que fere a si próprio. É um homem que se mutila. É um homem que acaba com a própria vida. Ele perde o direito de ser chamado cidadão dos céus. Ele perde o direito de ser respeitado pelas pessoas. Ninguém respeita mais. Porque o espírito maligno dominou essa vida. Esse é o papel do ladrão. Esse é o papel daquele que mata. Daquele que destrói. Mas no verso 6 diz. E quando... Olha a história linda aqui. E quando viu Jesus ao longe. Correu e o adorou. Sabe por quê? Porque mesmo Satanás, mesmo aquele perdedor, o ladrão, o matador, o assassino, sabe quem é Jesus. A Bíblia diz que esse homem se adora, adora a Jesus, se prostra diante de Jesus. Sabe qual o propósito de Jesus? Mudar histórias. O propósito de Jesus é trazer vida com abundância. E quando esse homem que ninguém prendia, ninguém conseguia detê-lo. Esse homem que estava vivendo a vida de morte, de sofrimento. Quando ele encontra com Jesus, Jesus muda a história desse homem. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, legião, porque somos muitos. Mas não importa a quantidade de demônios, de principados, de potestades. Diante do único nome chamado Jesus Cristo. Todo o principado, toda a potestade, demônios do inferno. Tem que partir retirada. Porque esse nome está acima de todos os nomes. E diante desse nome, todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará que ele é o Senhor. E aí corre a notícia na cidade. Sabe aquele endemoniado de Gadara? Sabe aquele homem que vive isolado lá? Jesus chegou lá e mudou a história dele. Olha o verso 15. E foram ter com Jesus todas as pessoas daquela cidade. E viram o endemoniado. Porque tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. É isso que Jesus faz. Quando ele entra na vida de alguém, muda a história. Agora esse homem já não estava mais agitado. Agora esse homem já não estava mais com as roupas rasgadas. Agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles temeram. Jesus liberta esse homem. Jesus transforma esse homem. E agora esse homem liberta. Sabe o que ele quer? Ficar junto com Jesus. Ele fala assim, deixa eu entrar no barco com vocês. Eu quero ficar com vocês. Só que Jesus sempre tem propósito. Jesus muda a história porque tem um propósito. Meu irmão, escuta isso. Quando Jesus te libertou, você precisa anunciar o que Jesus fez por você. Foi isso que o Zemi fez aqui nessa noite. Ele disse, Jesus mudou a minha história. Já fazem 11 anos que eu não sou mais alcoólatra. Já fazem 11 anos que eu não vivo mais largado, caído na sarjeta. Já fazem 11 anos que Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Porque quando Jesus entra, Jesus muda a história na vida de um homem. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse, não. Você não pode vir comigo. Agora você precisa contar quão grandes coisas Deus fez por você. E manda ele para casa. Manda ele voltar para casa. Agora imagina comigo. Rodrigo, a Bíblia não diz. Marco não escreveu isso. Mas eu fico imaginando, pastor Rodrigo, esse homem voltando para casa. E quando ele chega na rua, as crianças ainda estão jogando uma peladinha de futebol. E alguém para o jogo, para o jogo, porque um endemoniado está vindo. E a última vez que ele esteve aqui, ele arrebentou a bola. Ele fez maior tortura com a gente. E a gurizada correu toda. Agora imagina esse homem chegando em casa, batendo na porta. E a mãe falou, meus filhos, fica quieto. Porque a última vez que ele entrou aqui, nós tínhamos pago a última prestação da casa das barrias. Os móveis novos. E ele quebrou tudo. Eu imagino o cachorrinho embaixo do sol para tremendo. Porque a última vez que ele chegou lá, nem o cachorrinho sobrou. Ele chutou o cachorrinho. Porque o homem que não tem Jesus, ele se mutila, ele mutila pessoas também. Ele se fere, ele fere pessoas também. Ele fere o sentimento, ele fere o coração. Ele fere no corpo, na alma. Ele fere pessoas com palavras. Ele fere pessoas com atitude. Esse homem feria porque não tinha Jesus. Agora eu fico imaginando ele batendo na porta e dizendo, Mulher, sou eu, mulher. Pode abrir a porta porque eu estou diferente. Eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. E ela fala para os filhos engraçados. A voz dele está diferente. Há um som diferente. Porque quem encontra com Jesus, até a voz muda. Até o jeito de falar muda. Até o jeito de agir muda. Quem tem um encontro com Jesus, muda por dentro e muda por fora. Aleluia. Jesus disse, vai para a tua casa. Vai para lá. E diga para os teus. Quão grandes coisas Deus fez por você. Sabe o que é isso? Isso é propósito de Jesus. Porque Jesus veio para isso. Aí eu li a história do meu pastor. Do pastor custódio. Angel. E a história desse homem diz. O pai dele, um grande empresário. Um grande comerciante. vai morar em São José, ali, em um bairro chamado hoje Cabo Sul. No Largo do Bernardino, conhecido hoje. Esse homem era um grande empresário daquela ocasião. Ele constrói um grande armazém. Ele cria um shopping. Isso há 90, há 80 e poucos anos atrás. E aí, esse homem, bem de situação, um empresário próspero, um homem bem sucedido, um homem que tinha toda a clientela de perto, de longe. Mas ele tinha um problema, porque ele não tinha Jesus. O diabo pegou uma de suas filhas. E essa menina ficava endemoniada. Queria se jogar no rio. Queria se matar. Queria se mutilar. E aí, aparece um homem de Deus na casa de São Bernardino. Pai do pastor custódio. E esse homem diz, só existe um que pode prender essa potestade. Só existe um que tem poder para mudar essa história. E o nome desse que pode, é o unigênito filho de Deus, Jesus Cristo. E quando ele chama pelo nome de Jesus, aquela menina foi liberta, foi curada, foi transformada, foi restaurada. E toda a família de Bernardino aceita Jesus. Sabe o resultado disso? Muitos pastores. Uma família de muitos líderes evangélicos. Só para você ter noção, o bispo Edir Macedo, que é o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, é gerro de um dos irmãos do pastor custódio. É casado com a irmã Esther, que é a sobrinha do pastor custódio. Mas por que isso foi possível? Porque em uma casa, onde tinha dinheiro, onde tinha tudo para ter alegria, para ter felicidade, não tinha nada disso. Porque o ladrão entrou e roubou a alegria, roubou a paz, tentou matar. Mas no dia que Jesus entrou naquela casa, a história mudou. Sabe por que nós temos centro evangelístico internacional? Porque quando alguém falou de Jesus na casa de seu Bernardino, custódio Rangel Pires, aceitou Jesus e deixou Jesus entrar na vida dele. E Jesus mudou a história nessa família. Sabe por que nós temos várias igrejas espalhadas em toda parte do planeta? Porque custódio Rangel, bancava, patrocinava, para construir igreja, para sustentar missionários. Porque um dia, alguém falou de Jesus Cristo nessa família. E quando alguém fala de Jesus Cristo, o ladrão tem que pegar a sacola e ir embora. Tem que pegar a bagagem dele, a moamba dele e ir embora. Porque quando Jesus entra, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio do inferno. Não tem nada que possa resistir ao nome poderoso de Jesus, que veio trazer vida e vida com abundância. Aleluia! 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 Interessante, Gilberto, que Pedro saiu da cadeia, as portas aí se abriram, mas na casa da irmã Maria a porta estava fechada. Aí eu fiquei questionando por quê. Na cadeia a porta abre, e na casa da irmã que está orando a porta está fechada. Porque depende, Gilberto, de quem está junto com você. Meu irmão, cuidado com quem você anda. Você está andando com gente que abre porta? Porque o anjo do Senhor estava na frente. Pedro estava junto com o anjo. E quando a gente anda com o anjo, a porta aí se abre. Cuidado com quem você está andando. Com quem você anda, as portas são abertas, ou quem você anda junto, as portas se fecham. A minha oração é que a partir de hoje você vem entender o propósito que Deus tem na sua vida. Que a partir de hoje você vive uma vida de intimidade com Deus. Porque quando a gente vive uma vida com intimidade com Deus, pode estar guardado na cadeia, mas não vai ter insônia. Pode estar sendo jurado de morte, mas não vai ter que tomar rivotril, nem diazepam para dormir. Porque o anjo do Senhor vem para abrir portas para você. Eu declaro nesta hora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, portas abertas. Porque o propósito que Deus tem com você é vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase. Eu recebo. Está aí na tela. 21-975-514444 Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora, haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.